Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para você e de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu quero falar do que eles colocaram na aba de notícias do jogo. Olhem só, em breve, entrando nas sombras, furtividade e utilidade formam um elemento surpresa. E na imagem tem a bomba sombria. Essa bomba, eu já tinha falado em um vídeo passado, que ela será lançada no futuro e ela vai estar chegando na atualização dessa semana. E o update dessa semana não promete tantas novidades, já que vai ser apenas uma atualização de conteúdo, ok? Só que é o seguinte, ninguém sabe ainda como que vai funcionar esse novo item, tá? Porque apenas a imagem dele foi divulgada, não tem nada nos arquivos referente à funcionalidade dessa nova bomba sombria. Mas pelo nome, é provável que ela terá uma função parecida com aquele consumível lá da sexta temporada, as pedras sombrias, tá ligado? Usando aquele consumível, você podia ficar invisível e até mesmo atravessar as construções. Por isso é bem possível que essa bomba terá uma função parecida. E até na descrição dela diz o seguinte, furtividade e utilidade. Então isso dá a entender que essa bomba não vai causar danos nos inimigos, mas é bem possível que ela terá uma mecânica muito interessante, uma novidade bem legal que será lançada em breve. Mas é claro, a gente só vai descobrir isso quando esse item for lançado nessa semana. Então já deixe aí nos comentários a sua opinião e a sua expectativa a respeito dessa nova bomba, ok? E manos, outra novidade é sobre o Fortnite da China. Eu já falei em vários vídeos que lá na China eles têm a sua própria versão do Fortnite, com suas próprias regras, seus próprios eventos, muitas coisas que tem lá na China não tem no Fortnite do resto do mundo, tá ligado? E todo mundo sabe que recentemente lançou no jogo um modo ultimato, que é o modo dos Vingadores. E junto com o modo também lançou o evento da Marvel, né? Onde você consegue recompensas gratuitas. E o melhor item que você pode conseguir com esses desafios é a Asa Delta com o Injet dos Vingadores, que faz parte também do conjunto da Marvel, correto? Mas lá na China, esse evento é um pouco diferente. Na verdade, as recompensas são muito melhores. Olhem só, um usuário no Twitter que compartilha notícias do Fortnite da China falou o seguinte, que lá no Fortnite chinês, se você vencer duas partidas no modo ultimato jogando sozinho, mais oito partidas jogando com amigos, você consegue a skin da Viúva Negra, de graça, exatamente. E vocês estão ligados que pra nós lançou na loja a skin da Viúva Negra, custando 1.500 V-Bucks. E pra eles, a skin é de graça apenas jogando esse modo ultimato. E não é só isso. Se você vencer quatro partidas no modo ultimato, jogando sozinho, mais 16 partidas jogando com amigos, você consegue uma skin secreta dos Vingadores, que no caso, provavelmente, é a skin do Senhor das Estrelas. Então, os chineses não estão de brincadeira, né? As recompensas deles são muito melhores que as nossas. E eu percebi muita gente comentando que isso é injusto, que só a galera da China receber esses itens de graça é injusto com o resto do mundo. Só que, tipo assim, manos, já teve uma série de polêmicas envolvendo Fortnite lá na China. Que o governo, né, contra o jogo. Lá na China, algumas skins do jogo são censuradas. E até mesmo, já falei sobre isso num vídeo, que quando você joga certas horas no Fortnite num dia, aparece uma mensagem sugerindo pra você sair do jogo e estudar. E quando acontece isso, os desafios do passe-batalha são bloqueados e você não consegue mais experiência nas partidas. Ou seja, manos, eles têm muitas regras além das nossas que a gente tem no jogo, né? Isso é muito ruim, com certeza. Então, apesar de lá as recompensas dos eventos, né, e tal, serem melhores, como por exemplo essa aqui da Viúva Negra de graça, eu acho que eu prefiro, né, a nossa versão do Fortnite, onde os itens são um pouco piores, né, como recompensas, mas a gente tem mais liberdade em jogar o Fortnite. Eu penso assim, mas é claro, eu quero saber também as opiniões de vocês a respeito desse assunto aqui. E já que eu toquei no assunto do evento dos Vingadores, hoje lançou mais três desafios desse evento. Olhem só, um desafio é para você causar dano com o escudo do Capitão América, mil de dano no total. Outro desafio, para você causar dano com o rifle a laser Chitauri, 500 de dano. E o último desafio lançado hoje é para você vencer três partidas no modo ultimato como um Chitauri ou como Thanos. Todos os desafios são bem simples, mas lembrando que vocês têm ainda mais ou menos uma semana para estarem resolvendo esses desafios do evento e ganhando as recompensas gratuitas na sua conta. E completando 10 dos 12 desafios do evento, você consegue a melhor recompensa que a Asa Delta, né, do conjunto da Marvel, Asa Delta com o Injet dos Vingadores. E bom, manos, agora eu quero falar sobre a Copa do Mundo. Nesse último final de semana que passou aqui agora há pouco, né, no dia 27 e no dia 28, aconteceram as semifinais e as finais da semana 3, aí das classificatórias para a Copa do Mundo, que foi no modo solo. No total, tem 10 semanas e esse final de semana foi apenas a semana 3, tá? Ainda tem 7 semanas para serem disputadas. Só que agora, na semana 3, tinham duas vagas para as finais lá em Nova York, em julho, aqui no server brasileiro. Nas outras semanas, era apenas uma vaga, mas nessa última semana foi duas vagas, ou seja, o pessoal, né, que jogou, tinha o dobro de chance para se classificar para as finais da Copa do Mundo. E olhem só, essa aqui ficou a classificação no server brasileiro. Como eu disse, os dois primeiros jogadores se classificaram para as finais. O primeiro colocado foi o Amy Lasers, ele ficou com 79 pontos, né, parabéns para ele, jogou demais. E o segundo colocado, né, o que se classificou também, foi o jogador Kurtz, ficou com 76 pontos, empatado com o terceiro colocado, mas no critério de desempate ele ficou na frente dele, tá? E esses dois jogadores são brasileiros também. Isso é uma notícia muito boa, porque até o momento, nas três semanas do torneio online, já foram disputadas quatro vagas para as finais do Mundial, e todas elas até agora, né, preenchidas pelos brasileiros. Porque lembrando sempre que no server BR não tem somente brasileiro, né, tem argentino, uruguai, chileno, paraguai, enfim, praticamente toda a América do Sul, mas por enquanto os brasileiros estão dominando o server BR, né, eu espero que a galera possa representar a gente lá em Nova York. Mas uma parada bem séria, né, que aconteceu também nesse final de semana aí na Copa do Mundo, aconteceu com o jogador Sentinels Animal, é o seguinte, ele é um pro player, né, aí de Fortnite e tal, joga demais, ele joga lá no servidor da América do Norte, no leste. Ele estava, mano, com 54 pontos, muito ponto mesmo, na sua última partida, quando esse bug aconteceu, olhem só. Como deu pra ver, aconteceu esse bug sinistro dele não conseguir construir, tá ligado? É um bug que já aconteceu várias vezes, mas acontecer num campeonato desse nível de importância é uma parada muito séria. E olhem só, manos, ele estava no final da partida já, a safe zone muito pequena, mas tinham vários jogadores vivos ainda, ou seja, ele poderia pontuar bem mais. E como eu disse antes, essa foi sua última partida do campeonato, e ele acabou ficando com 54 pontos. E olhem só a classificação aí do servidor da América do Norte no leste. Os seis primeiros colocados eram classificados pra final da Copa do Mundo. O primeiro colocado foi o Tifu, né, mito com 69 pontos. E o Animal, né, que foi a vítima desse bug, ficou em 24º lugar com 54 pontos, manos. Se esse bug não tivesse acontecido, ele poderia ter ficado tranquilamente no Top 10, ou até mesmo ter pego a classificação pra final da Copa do Mundo. Aí a gente não sabe se isso ia acontecer, mas poderia ter acontecido, e esse bug acabou estragando, né, a gameplay aí desse jogador. E obviamente que ele ficou muito abalado com isso, né, ele compartilhou o vídeo no Twitter, a galera deu um apoio pra ele também, porque não é fácil. Você tá jogando um torneio super bem, com a esperança de se classificar, né, nas primeiras posições, e acontece esse bug trouxa demais do próprio jogo, e seu desempenho é comprometido por conta desse bug, né, aí culpa, obviamente, da Epic Games. Mas não foi só com ele que aconteceu esses bugs durante os torneios aí da Copa do Mundo. Eu não tenho outros pro players também sendo vítima desses bugs, mas esse caso aqui em específico foi muito mais importante, porque esse cara poderia ter ficado numa posição muito melhor, né, e tal, isso foi realmente uma parada muito, muito triste. Então, Epic Games, fiquem ligados, porque isso aqui compromete demais o desempenho, né, aí da galera nos campeonatos, e principalmente compromete a reputação da Epic no torneio, né, do Fortnite, manos. Porque imaginem só, você jogar um torneio, e você acaba sendo vítima de um bug, e você não é campeão do torneio por conta disso. Isso é uma parada muito triste, espero que Epic Games, né, tenha consciência disso, e que eles acabem, né, consertando esses bugs nos torneios o mais rápido possível, para não deixar outros players serem prejudicados com isso também. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo, é sobre o pacote da skin do Inferno. Eu já falei sobre essa skin num vídeo da semana passada, que ela será lançada em breve na loja, né, custando dinheiro e não ver bugs, porque faz parte de um pacote, e pelo visto, e está ficando disponível em vários países. Então é muito provável que esse pacote vai ficar disponível no Brasil muito, muito em breve, e ele vai custar cerca de 20 dólares. E quando você comprar o pacote, além de ganhar a skin do Inferno, você também ganha um livro de desafios. E eu já falei em um vídeo também, as recompensas desses desafios. No total, você consegue mil V-Bucks, um envelopamento, e também uma picareta. Então fique ligado, caso você gostou desse pacote, é bem provável que ele será lançado muito, muito em breve mesmo aí na loja, custando 20 dólares, então já prepare o seu dinheirinho, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje, sobre os bugs, né, que estão acontecendo na Copa do Mundo, o que você pensa sobre isso, se é que games tem que tomar providências sérias, né, e mais rápidas possíveis a respeito disso, e também a sua opinião sobre aí os itens de recompensas lá no Fortnite da China. Se você acha injusto essa parada ou não, deixe sua opinião aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para os seus amigos, para eles ficarem sabendo dessas novidades, e para eles deixarem nos comentários as opiniões deles a respeito da nova bomba sombria que vai ser lançada nessa semana. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, Valeu, falou, se eu fui!